O curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do judiciário brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do poder judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de direito que acompanha o nosso programa Saber Direito. Tudo bem? Sou o professor Francion Santos, professor de direito constitucional. Estou aqui ao longo desta semana debatendo, conversando, passando para vocês um pouquinho das disposições constitucionais afetas ao funcionamento, estrutura, organização, as garantias também, poder judiciário. Como havia falado, poder judiciário, esse poder tão importante, esse tema tão importante para você que está prestando o seu exame da ordem, para você, que é concurseiro, aquele concurseiro de plantão, que está sempre fazendo concursos públicos, gostando muito e sabe da dificuldade de se aprender, se pegar, digamos assim, algumas disposições constitucionais que orientam com disciplina a atividade no âmbito do poder judiciário. Como eu havia prometido, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as garantias constitucionais do poder judiciário. E é esse tema, garantia constitucional. Por que a Constituição Federal, professor Francion, trouxe, elencou no seu texto, consagrou garantias ao poder judiciário? Isso daí eu vou fazer remissão à aula passada. A aula passada eu conversei com vocês e falei com vocês acerca da autonomia do poder judiciário e da independência do poder judiciário. Você sabe que o poder judiciário exercer as suas funções, as suas atribuições, principalmente de forma imparcial, preciso que sejam asseguradas algumas garantias. Foi isso que o legislador constituinte originário fez. Ele trouxe, ele consagrou garantias para que esse poder judiciário venha a exercer as suas funções, sejam elas típicas, atividade típica jurisdicional, seja as funções de natureza típica, tanto administrativa como legislativa, de modo imparcial e independente, justamente para consagrar aquilo que está previsto lá no artigo 2º da Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 2º, ele diz, são poderes da União. E aqui você pode usar esse raciocínio para os outros índices federativos também. São poderes da União, executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos. E aqui, na sua aula de teoria constitucional, que você pega aí na sua faculdade, você já ouviu falar sobre a teoria dos freios e contrapesos. Para que um poder exerça a sua atribuição de forma independente e harmônica, é necessário que ele exerça funções que são inerentes, que são prerrogativas que sejam dos outros poderes. É justamente aí, nesse ponto, que ingressam as garantias constitucionais que estão afetas ao poder judiciário. Essas garantias constitucionais, dentro desse cenário de tripartição das funções estatais, assegura o livre desempenho, o livre exercício da função jurisdicional por parte do poder judiciário. Para que ele não venha, assim, digamos, no desempenhar das suas funções, a depender do poder legislativo, do poder executivo, para que os próprios membros do poder judiciário, ao exercerem as suas atribuições, não sejam compelidos, digamos, por tribunais ou por autoridades de outros poderes. Então, a Constituição trouxe as garantias constitucionais do poder judiciário, ela trouxe essa situação justamente para que o poder judiciário exerça as suas atribuições de forma livre, independente, para a melhor prestação dessa atividade jurisdicional, para a melhor prestação desse serviço, que é um serviço essencial ao Estado, que dizer a lei, que aplicar a lei. Então, as garantias constitucionais são para isso. Ok, minha gente? Tranquilo? E o que eu vou... Já temos uma dúvida, né? Um aluno trouxe uma dúvida no tocante a essas garantias, né? Então, vamos, olho na tela, ouvir a dúvida do nosso amigo estudante de Direito. Como estão divididas as garantias constitucionais do poder judiciário? O que o constituinte fez? Como ele dividiu essas garantias que são inerentes, afetas ao poder judiciário? Ele analisou o poder judiciário como um todo e dividiu as garantias em garantias institucionais e garantias funcionais. Então, é importante. Eu tenho esses dois grandes ramos. As primeiras garantias, as institucionais, elas estão afetas à organização, ao poder judiciário como um todo, aos órgãos do poder judiciário, ao funcionamento, à estrutura do poder judiciário. Já as garantias funcionais, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, vou comentar cada uma dessas garantias, elas estão afetas aos membros, aos magistrados, ok? Para que eles venham desempenhar, exercer as suas atribuições de forma livre, sem intervenção de nenhuma outra autoridade. Então, bem tranquilo, elas estão divididas em garantias institucionais e garantias funcionais. Nesse primeiro momento, nós vamos comentar as garantias institucionais do poder judiciário. Como é que elas estão divididas? Professor, como a Constituição Federal dividiu essas garantias do poder judiciário? Ela dividiu em dois grandes grupos. Nós temos as garantias de orgânica administrativa e as garantias de autonomia financeira. Então, temos aqui dois grandes campos de atuação dessas garantias constitucionais. As garantias orgânico-administrativas, elas estão elencadas, estão dispostas lá no artigo 96, inciso 1 da Constituição Federal. Sobre elas, nós vamos comentar agora. Gente, prestando bastante atenção, para que servem essas garantias de autonomia orgânico-administrativas? Elas vão tratar justamente dessa estrutura, do funcionamento, da organização desse poder judiciário. E aí, o poder judiciário, para funcionar bem, ele tem que ter essa capacidade de auto, digamos assim, organização. Como, professor, essa auto-organização? Ele tem que ter a capacidade de criar, de elaborar e de dispor acerca do seu regimento interno. E aqui, nós comentamos, na aula passada, eu vou reiterar novamente, ele tem que observar as normas estabelecidas nas legislações processuais, ao elaborar os seus regimentos, e tem que observar também as normas que estão afetas, as garantias das partes, ok? Que vão consagrar o regular andamento do processo, tá? Lembram-se que eu comentei na aula passada e falei com vocês sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que deu, justamente, aos regimentos internos o status de lei material. Então, para o SPF, né? Vou reiterar esse ponto. Os regimentos internos dos respectivos tribunais, bem como a legislação, estão no mesmo grau, na mesma parte da pirâmide, né? Eles seriam normas ali de igual hierarquia. A preponderância sobre um ou outro depende da análise da matéria. E é justamente aí que entra aquilo que está previsto lá no artigo 96, inciso 1, a linha A, né? Ele diz o seguinte, compete privativamente aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, olha só, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes. Então, o regimento interno dos respectivos tribunais, ao serem elaborados, vão ter que estar em consonância com aquilo que está previsto na legislação processual. E vai ter também que observar as regras, né? Que vão consagrar direitos às partes previstas tanto na legislação processual como na própria Constituição Federal. Então, eles não vão poder elaborar, né? violando, infringindo, afrontando aquilo que está previsto na legislação processual, né? Claro, as normas de natureza processuais, bem como aquelas que consagrem direitos e garantias das partes. Então, essa autonomia orgânico-administrativa é uma autonomia muito importante. E aqui eu volto ao ponto, né? Que eu comentei também na aula passada. Já imaginou se o Poder Judiciário, em todas as suas situações, tivesse, digamos assim, que recorrer ao Executivo para exercer as suas atribuições administrativas? E não ia conseguir, não ia dar conta da demanda. Por exemplo, ah, vai se fazer um concurso público. Aí vai se valer a encaminhar a situação para o Poder Executivo. Aí ia parar, ia chegar a um ponto em que a própria prestação da atividade jurisdicional ia ser prejudicada. Então, para que ele funcione de uma forma independente e harmônica, o Constituinte trouxe essas prerrogativas. Ele encolou essas prerrogativas. Então, cabe a ele elaborar os seus regimentos internos, né? Dispor sobre o provimento dos cargos de juízes, né? Obedecendo, claro, a forma que está prevista na legislação constitucional. Ele também tem a competência para prover e elaborar os concursos públicos, né? Daqueles servidores que vão auxiliar na prestação da atividade jurisdicional, né? Servidores, você que está aí almejando, né? Com vontade de ingressar na carreira, aí, tribunal de técnico administrativo, técnico judiciário, analista judiciário, né? A competência para analisar as vacâncias e a competência também para nomear aqueles aprovados em concurso público é do próprio tribunal, tá? Essa competência é a competência que nós chamamos de competência orgânico-administrativa, né? Nós também temos a situação que também compete aos respectivos tribunais, né? Eles mesmos vão identificar as suas necessidades, as suas carências, por exemplo. Ah, está faltando uma cadeira, está faltando um móvel, está faltando um computador. Ele vai prover essas necessidades, né? Realizando os procedimentos licitatórios, né? Sem a necessidade de recorrer ao poder executivo. Tudo isso consagrando as garantias orgânico-administrativas que estão previstas, reitero, lá no artigo 96, inciso 1, que é um artigo extremamente importante para o seu estudo, né? Acerca do funcionamento do próprio poder judiciário, né? O que o artigo 96 também elenca para vocês, né? O que ele vai trazer? Diz que a competência do próprio poder judiciário também organizar, né? Criar essas novas varas, né? Onde serão prestadas as atividades jurisdicionais. E aqui, você sabe, nós também vamos comentar, quando formos falar sobre a carreira da magistratura, né? Que vara, não posso confundir com marca, também não posso confundir com entrância, né? A vara é o local onde o juiz vai trabalhar, onde ele vai exercer as suas atribuições. Então, a criação dessas varas é competência, né? Propor a criação das varas é competência dos respectivos tribunais, consagrando também as nossas autonomias, digamos assim, orgânico-administrativas afetas ao poder judiciário. Só que nós temos também uma outra espécie de garantia institucional, que é a garantia de autonomia financeira. E aqui é preciso ter cuidado, né? Você não vai confundir com aquele estudo de organização do Estado, que você já fez aqui, que você já acompanhou aqui no Saber Direito. A autonomia administrativa, no tocante à organização do Estado, dos entes federativos, é a capacidade que esses respectivos entes federativos vão ter de majorar, arrecadar tributos, criar tributos, né? Observando as regras constitucionais. Não confunda, tá? Aqui o poder judiciário, ele tem essa autonomia financeira? Já tem, mas ele tem essa capacidade, conforme o artigo 99, de propor o seu orçamento. E aí, em conjunto com os demais poderes, sendo aprovado o orçamento, dentro daquilo que está previsto na lei de direitos orçamentários, ele vai poder usar, aí sim, da forma que ele achar mais conveniente. Essa é a autonomia financeira. A priori, nós vamos comentar a situação das custas, tá? O poder judiciário não vai sair arrecadando, né? Como os entes federativos fazem. Então, fica atento a essa situação, tá? É um pouquinho diferente, né? Daquilo que você estudou no tocante à organização do Estado. Então, essa autonomia financeira é justamente isso. Justamente essa capacidade que o Estado vai ter, né? Que o Estado, não, perdão. Que o poder judiciário vai ter, né? De propor, em conjunto com os demais poderes, né? A sua proposta orçamentária. E aí, em conjunto, tenham sempre em mente, os limites estão estabelecidos, né? Na lei de diretrizes orçamentárias. Então, aí eu já vou ter a participação do poder legislativo. Quem propõe, de acordo com as suas necessidades, claro, é o próprio poder judiciário. Vou falar pra vocês aqui quem é que vai encaminhar. E você também precisa estar atento a quem detém a chave do cofre. Não é verdade, minha gente? Quem detém a chave do cofre, né? Onde todos esses recursos vão estar guardados, depositados, é o poder executivo. Por isso que a proposta tem que ser elaborada em conjunto, né? Eu tenho que ter esse consenso. Pra quê, professor? Pra que todos os poderes, né? De forma independente, mas harmônicas, né? Possam usar aqueles recursos pra prestação, né? E dessa atividade que é uma atividade típica do Estado. Então, muita atenção a isso. Professor, o senhor comentou acerca dessa proposta. Quem encaminha essa proposta? E aqui é importante você estar atento a duas disposições constitucionais. Primeiro, no tocante ao âmbito federal, no tocante à União, quem vai encaminhar as respectivas propostas é o presidente do Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do artigo 99, parágrafo 2º, inciso 1. Ele diz o seguinte, o encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete. Aí o inciso 1 vai trazer pra você a seguinte redação. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. Então, presidente do Supremo e dos tribunais superiores, claro, com aprovação dos respectivos tribunais. E no âmbito dos estados, professor, tem a previsão? Tem sim. É o inciso 2, o inciso 2º. No âmbito dos estados e no Distrito Federal e Territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. Então, eu tenho uma situação, em âmbito federal, União, presidente do STF, em comum acordo com os demais tribunais superiores, desde que sejam ouvidos os outros tribunais. Já no âmbito dos estados e do Distrito Federal e Territórios, o presidente dos respectivos TJs é o responsável por encaminhar. E aí você vai me perguntar, Professor, e se eles não encaminharem essas propostas orçamentárias? O que pode acontecer? Bem, a Constituição, ela trouxe lá no parágrafo 3º, a seguinte previsão, que se não for encaminhadas, o Poder Executivo vai utilizar como parâmetro a legislação atual, ou seja, a legislação, a proposta que eles encaminharam no ano anterior. Claro, tudo dentro dos limites estabelecidos, dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Então, a priori, se não encaminhar, ele vai se valer daquilo que já foi acordado anteriormente, e aí vai propor exatamente o que havia sido proposto no ano anterior. Essa é a previsão do artigo 99, parágrafo 3º. Então, atenção a essas disposições, assim, que eu refuto as mais importantes no tocante à autonomia administrativa. E aqui você vai me perguntar o seguinte, professor, como é feito esse repasse? Como eu vou analisar esse repasse? No início do ano, todo o valor, todos esses recursos são encaminhados de uma vez só para o Poder Judiciário, e aí ele vai se valer, vai se utilizar daqueles recursos, ou ele é feito por partes? E aqui, muita atenção. O que a Constituição diz? A Constituição diz que esse repasse, artigo, salvo engano, 168 da Constituição Federal, ele é feito através de duodécimos. O que é isso? Eu pego todo aquele valor que é previsto para o orçamento, vamos supor, do Poder Judiciário, todo aquele valor, e vou dividir em duodécimos, em 12 partes. E aí eu vou encaminhar para o respectivo poder, diz a Constituição Federal, até o dia 20 dos respectivos meses. Então, não é repassado o recurso na sua integralidade, mas sim ele é fracionado e repassado ao longo do ano, tanto que ele é dividido em duodécimos, em 12 partes, até o dia 20 de cada mês. É aí que ingressa, minha gente, que entra a parte importante do nosso estudo. Professora, então é aí que eu vou alinhar as garantias orgânico-administrativas com a garantia financeira? Sim, porque a partir do momento em que ele tem a capacidade de analisar as suas carências e tem os recursos, ele vai aplicar de acordo, na forma adequada para as suas necessidades. Então, ele não vai ter, digamos assim, dor de cabeça com relação a passar um outro poder para que ele analise. Essa é a autonomia institucional do Poder Judiciário. Analisar as suas carências e aí sim, de posse dos recursos, aplicá-las nas respectivas necessidades, ou seja, onde for necessário. Então, importantíssimo. O professor, o senhor havia comentado que, no tocante, a arrecadação de recursos. O Poder Judiciário, ele não seria competente para arrecadar recursos. Mas, o que é feito daquelas custas, daqueles emolumentos, que são, digamos assim, pagos durante um tramitar de determinado processo? Onde eles são aplicados? A Constituição trouxe alguma previsão para aplicação desses recursos? A Constituição Federal, ela trouxe sim, minha gente. Está previsto lá, está no artigo 98, parágrafo 2º. Ela diz o seguinte, que as custas e os emolumentos serão destinados, e aqui é importante, destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, o Poder Judiciário, ele vai poder utilizar aquilo que foi arrecadado em sede de custas e emolumentos, sim, ele vai poder utilizar. Mas, será aplicado, como diz a Constituição, artigo 98, parágrafo 2º, você já viu aí na tela, essas custas e esses emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços para a atividade específica da prestação da Justiça. Então, eu tenho que utilizar num determinado fim. Não vou poder utilizar, vamos dizer assim, da forma como eu utilizo os recursos que são repassados em duodécimos, conforme prevê lá o artigo 168 da Constituição Federal. Então, professor, dica para que eu, digamos assim, memorize, memorize não, para que eu aprenda e venha abstrair as competências institucionais, garantias institucionais. Elas estão afetas ao funcionamento, ao poder judiciário como instituição, ao poder judiciário, ok, como um todo. Então, as garantias institucionais, elas vão trazer, vão assegurar esse exercício do poder judiciário, a prestação dessa atividade jurisdicional através dos seus órgãos, tanto uma autonomia, tanto uma garantia orgânico-administrativa, para que ele venha a funcionar, como essa garantia financeira, para que ele tenha recursos para custear a prestação desses serviços. Tranquilo? A pergunta do nosso aluno também versava acerca da outra espécie de garantias, né? Professor, garantias institucionais, a outra garantia, são as garantias funcionais. Então, o que eu preciso estar atento no tocante às garantias funcionais? São as garantias dos membros, ok, dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, né, aqueles que exercem a função típica jurisdicional. Então, as garantias funcionais, elas vão consagrar, né, mecanismos para que esses magistrados, esses membros do poder judiciário, possam exercer as suas atividades de maneira imparcial e independente, ok? E aí, no tocante às garantias funcionais, nós temos mais uma pergunta, né? Nós temos uma pergunta do nosso amigo estudante de Direito. Vamos ouvir a pergunta. O que são garantias funcionais judiciárias e como se classifica? Muito bem. As garantias funcionais, né, como eu havia dito, são as garantias afetas aos magistrados. Como é que elas se classificam, então, professor? Como as garantias constitucionais se classificam? E aqui, eu preciso, né, digamos, comentar um pouquinho acerca dessas garantias institucionais. Nós temos as garantias de independência, como eu falei, os magistrados precisam exercer as suas atribuições, né, de forma livre, de forma independente, sem interferência, né, de outros agentes públicos, né? E nós também temos as garantias de imparcialidade. As garantias de imparcialidade, elas são extremamente importantes. Nós vamos comentar, elas estão previstas no artigo 95, parágrafo único. Vamos comentar agora as garantias de independência. Justamente aquelas que estão previstas no artigo 95, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Gente, nós temos três espécies de garantias de independência. A primeira delas é a vitaliciedade. E aqui, chamam a atenção, né, é um tema que suscita muitas dúvidas aos alunos, né, muita gente confunde vitaliciedade, né. Até brinco aí nas aulas, o pessoal aí do Distrito Federal que me conhece aí das aulas presenciais sabe disso, eu brinco, né, vitaliciedade. Professor, quer dizer então que o juiz, ele é imortal? Não, não é essa situação de imortalidade, né. A situação é a seguinte, ele só pode vir a perder o seu cargo, né, por sentença judicial que transitar em julgado. Só que eu preciso estar atento a uma situação. Isso, a vitaliciedade no primeiro grau, essa garantia da vitaliciedade no primeiro grau, só é alcançada após dois anos de exercício. Então, preciso estar atento a essa situação. Então, vitaliciedade é a prerrogativa, é a segurança, digamos assim, do exercício das atribuições por parte do magistrado no seu cargo. Ele vai poder ficar no seu cargo exercendo as suas atribuições de forma um pouco mais tranquila, porque sabe que a possibilidade de se perder o cargo, né, já sendo vitalício, é só por sentença judicial transitada em julgado. E aqui eu chamo a atenção para essa primeira parte, né, do inciso 1 do artigo 95. Ele diz justamente o seguinte, no primeiro grau de jurisdição, ela só será adquirida após dois anos de exercício. E aqui você me pergunta, professor, então o juiz, ele vai ingressar na carreira, ingressou na carreira da magistratura, concurso público, passou por todas as fases. Nós vamos comentar justamente na aula de amanhã, né, acerca sobre esses princípios constitucionais, né, que vão reger a carreira da magistratura. Nós vamos ver as disposições afetas ao concurso. Prestou concurso público, ingressou na carreira da magistratura, né, ele já é vitalício? Não. Somente após dois anos ele vai se tornar vitalício segundo o texto constitucional. Aí você precisa estar atento no primeiro grau de jurisdição, ok? No primeiro grau de jurisdição, lá embaixo. Porque há a possibilidade do magistrado ingressar já na segunda instância, no segundo grau de jurisdição. Por exemplo, pelo quinto constitucional, matéria também da nossa próxima aula. Professor, se ele ingressar pelo quinto constitucional, ou se ele ingressar, vamos supor, numa situação do ministro do STF, ele foi nomeado pelo presidente da república, após sabatina, aprovação sabatina lá no Senado, tá, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai ter que aguardar os dois anos para se tornar vitalício, ou ele se torna vitalício com a posse, né? Isso daí muita gente tem dúvida. Gente, a Constituição foi clara, o artigo 95, inciso 1, foi claro. Ele disse que a vitaliciedade, no primeiro grau de jurisdição, será alcançada após dois anos de exercício. O que isso quer dizer? Que nos demais graus, né, lá nos tribunais, seja ele, tribunal de justiça na segunda instância, os tribunais regionais federais, seja os tribunais superiores, seja no Supremo Tribunal Federal, a vitaliciedade vai ser adquirida no momento da posse, tá? No momento da posse, o magistrado, tá, de segundo grau, lá dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, ele já se torna vitalício, ele não precisa aguardar esse decurso do prazo de dois anos. Aquele prazo de dois anos, né, ele é aplicado no primeiro grau de jurisdição. E aí você vai me perguntar, professor, então, nesse período em que ele está vitaliciando, é como se fosse uma espécie de estágio probatório, minha gente, espécie de estágio probatório, que você precisa estar atento a essa situação, como se fosse, né, os magistrados gostam de utilizar a nomenclatura juiz vitaliciando. Nesse período em que ele está vitaliciando, ele também só perde o cargo por sentença judicial transitada e julgado? Não. A Constituição, ela trouxe a possibilidade, né, de que ele venha a perder o cargo por deliberação, não, presta atenção, do tribunal ao qual ele está vinculado. E aqui você vai ficar atento à seguinte situação. Se ele é um juiz estadual, juiz do Estado, juiz de direito do Estado de Goiás, e está nos dois primeiros anos, nos dois anos iniciais da carreira, ele pode vir a perder o cargo por deliberação do TJ, né, do TJ Goiás, tribunal ao qual ele está vinculado. Se ele for um juiz federal, é um juiz federal da primeira região, ele pode vir a perder o cargo por deliberação do TRF da primeira região. E isso, claro, nos dois primeiros anos da carreira, tá, nos dois anos iniciais, que é justamente os anos lá do período da vitaliciedade, né, aquele que eu falei para vocês como se fosse uma espécie de estágio probatório, né, o período no qual o magistrado vai estar vitaliciando. Tranquilo, minha gente? Então, vitaliciedade é um assunto muito recorrente em provas, é importante você fazer essa divisão. E aqui fica a dica do professor. Como você vai fazer essa divisão? Analise. Dois primeiros anos iniciais, no primeiro grau de jurisdição, ele não é vitalício e pode vir a perder o seu cargo por deliberação do tribunal ao qual ele está vinculado. Após dois anos, ele se torna vitalício e aí, segundo a Constituição, pode vir a perder o cargo, ok, por decisão judicial que venha a transitar em julgado. É isso que prevê a Constituição Federal. Tranquilo? Nós temos mais uma prerrogativa funcional, mas uma garantia funcional, que é a garantia funcional da inamovibilidade, né, é justamente a garantia que assegura o magistrado a impossibilidade dele ser removido, né, no âmbito da estrutura judiciária ao qual ele está vinculado, sem o seu consentimento. Então, ele tem justamente essa prerrogativa. Professora, é importante essa prerrogativa, o exercício dessa atribuição, para o exercício da atribuição jurisdicional? É importante se assegurar ao magistrado aí na inamovibilidade? É sim, minha gente, muito importante. Vamos supor que determinado magistrado aí, no âmbito da sua circunscrição judiciária, esteja com uma atuação destacada, né. Se não fosse consagrado o princípio da inamovibilidade, haveria a possibilidade de que ele fosse removido de um local para o outro por livre oportunidade e conveniência do determinado tribunal ao qual ele está vinculado. Isso prejudicaria a prestação jurisdicional. Ele não exerceria, digamos assim, a sua atividade jurisdicional, né, com imparcialidade, né, de uma maneira mais salutar. Então, a Constituição trouxe justamente essa garantia da inamovibilidade para que ele possa exercer as suas atribuições, né, de uma forma mais tranquila e ponderada. Aqui eu só quero trazer uma situação importante, né. Como eu disse, a inamovibilidade está prevista lá no artigo 95, inciso 2, uma situação importante. Você sabe que o ingresso na carreira da magistratura se dá no cargo de juiz substituto. Juiz substituto, ingresso na carreira da magistratura, né, através de concurso público. E aí há essa situação, né, digamos assim, de se movimentar juízes substitutos para onde se precisa. Essa é justamente a exceção que está prevista lá no texto constitucional, né, porque essa garantia da inamovibilidade, ela não é uma garantia absoluta, ela pode ser flexibilizada, né, quando se tratar de interesse público. Se eu tenho um interesse público, eu vou poder movimentar o magistrado de um local para outro. Por exemplo, eu tenho a necessidade da prestação jurisdicional em uma determinada comarca, que lá eu não tenho magistrado, e eu já tenho magistrado sobrando em uma determinada comarca. Se eu tiver esse interesse público, eu posso fazer a movimentação, né, removê-lo de um local para outro, posso sim, há essa possibilidade, ou o tribunal ao qual ele está vinculado, ou o próprio CNJ vai poder fazer. Há também a possibilidade, né, de se fazer essa movimentação, essa remoção como uma espécie de punição, né, que é a penalidade chamada de remoção compulsória. Mas aí, eu havia comentado com vocês, e o juiz substituto? Porque o juiz substituto, quando ele ingressa na carreira, ele vai justamente para onde está precisando, né, ele seria detentor, quando ingressa na carreira da magistratura, dessa garantia da inamovibilidade, né, há alguma manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca de se estender ao juiz e substitutos a garantia da inamovibilidade, minha gente? Já se perguntou? Sim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, eu trouxe o julgamento aqui para vocês, né, eu vou comentar, né, o plenário do STF, o plenário do STF já analisou, o mandado de segurança, quem quiser depois, vou pedir para botar aí na tela para vocês, muito bem, o mandado de segurança 27958, né, o Supremo, ao analisar essa questão, ele entendeu que o juiz substituto tem direito a inamovibilidade prevista lá no inciso, 2 do artigo 95, né, como forma de consagrar, de garantir a independência e a imparcialidade dos magistrados, ok? Então, lá na avaliação dos ministros, né, excetuando-se os casos de concordância do magistrado ou por interesse público, né, são as duas exceções, né, ele foi, consentiu a possibilidade de se remover, ele faz a remoção, ou, se houver um interesse público, também se faz a remoção. Afastadas essas duas hipóteses, os juízes substitutos só podem ser deslocados da sua circunscrição judiciária, né, se houver um interesse público ou se ele consentir, né, de forma arbitrária, de forma, digamos assim, que desborda daquilo que está previsto na Constituição Federal, não há possibilidade, o Supremo entendeu que se estende, sim, aos juízes substitutos, né, essa garantia da inamovibilidade. E é importante, né, é bom comentar acerca dessa decisão, é uma decisão válida. Por quê? Porque os juízes substitutos, prestando essa atividade jurisdicional, também tem que estar, digamos assim, livres para poder exercer o seu mistério, a sua atribuição, de forma imparcial e segura. Então, perfeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao estender e ao definir, né, que eles também são titulares dessa garantia funcional. A terceira garantia funcional, ela é muito tranquila, né, lembrando, essas garantias são dos membros, ok, dos magistrados, dos juízes, desembargadores e ministros. Quando comento isso daí na sala de aula, falo, e os servidores? Os servidores, né, não são vitalícios, tá, os servidores não vão ter essa situação aí da inamovibilidade consagrada, tá. Então, cuidado, essas garantias funcionais pertencem aos membros, aos magistrados do Poder Judiciário. Mas essa terceira garantia, né, ela também está prevista para os servidores, mas em outro dispositivo constitucional, que é justamente a garantia da irredutibilidade de subsídios. Não há a possibilidade, a priori, de se reduzir, né, os subsídios, né, aquilo que os magistrados recebem, né, em contrapartida pela prestação da sua atividade pública, né. Então, eu não posso reduzir, né, os subsídios, né, eu não posso cortar aí, digamos assim, os salários dos magistrados. Agora, um tema importante que já se perguntou, né, professor, e a necessidade de se atualizar, né, já se pediram magistrados, aí eu já vi uma situação de magistrados, né, pleiteando um aumento, porque diz que inflação estava justamente consumindo parte daquilo que ele recebia como subsídios, né, ele perdeu aquele poder de compra. E seria uma forma indireta de irredutibilidade de subsídios. O Supremo já se manifestou sobre isso, já se manifestou sim, né. A perda desse poder de compra, né, por não haver, digamos assim, reajustes nos subsídios, ela não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios, né. Então, esteja atento a essa situação aí, né, uma coisa não se mistura a outra. O que não se pode fazer, segundo a Constituição Federal, é ir lá e cortar, né, aquilo que está previsto lá como subsídios, aquela garantia, né, as verbas recebidas pelos magistrados em razão da prestação da atividade jurisdicional. Não há essa possibilidade. Então, nós temos aí as três garantias, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. E aí, essas são as garantias, como eu havia comentado com vocês, as garantias de independência, que estão previstas no artigo 95, incisos 1, 2 e 3. Mas nós também temos as garantias de imparcialidade, extremamente importantes, previstas no artigo 95, parágrafo único. Professor, por que você destaca, gosta de falar que as garantias de imparcialidade, elas são extremamente importantes? Porque, já imaginou, a prestação da atividade jurisdicional feita por um juiz parcial, né, será se eu iria prestar a verdadeira justiça, né, me valendo de um agente político, né, que tenha um interesse na causa? Fora as regras, nós já temos aí no nosso ordenamento jurídico, né, no próprio Código de Processo Civil, no artigo 134, 135, que vai dispor lá sobre as exceções de, as causas de impedimento e suspeição de magistrados, né, a Constituição Federal trouxe garantias, que na verdade vão funcionar de uma forma um pouquinho diferente, né, você viu ali que as garantias de independência, elas vão consagrar justamente medidas, né, direitos, vão fazer com que aqueles magistrados exerçam as suas atribuições de forma um pouco mais dependente. As garantias de imparcialidade, elas vão possuir um caráter um pouquinho diverso das de independência, né. Sobre esse tema, nós temos uma pergunta, um questionamento, né, de mais um aluno aí, mais um estudante de Direito, vamos ouvi-la. E aqui você precisa estar atento, porque justamente o que o aluno disse é aquilo que se vê na Constituição, né, as garantias de imparcialidade nada mais são do que vedações previstas no texto constitucional. E aqui eu te pergunto, são vedações, professor? Porque restringem direitos, e a partir do momento em que restringem direitos dos magistrados, posso dispô-las de forma exemplificativa, não é verdade? Elas estão previstas, segundo o entendimento doutrinário, de forma taxativa. Então, eu não posso ter garantias de imparcialidade, né, que se traduzem em vedações, né, de forma exemplificativa, fora daquilo que está previsto lá no artigo 95, parágrafo único. Então, atenção a essas disposições, as garantias de imparcialidade, as vedações estão previstas num rol taxativo, num rol exaustivo, segundo entendimento doutrinário acerca da matéria. Nós vamos comentar agora todas essas disposições, todas essas vedações, né, que vão disciplinar a atividade, a prestação dessa atividade jurisdicional. O artigo 95, parágrafo único, vai trazer como primeira vedação. O magistrado, ele não pode, né, exercer, ainda que em disponibilidade, um outro cargo ou uma outra função, né, preste atenção, pública, salvo uma de magistério. Professor, por que você ponderou, por que você falou acerca, preste atenção pública? Porque o Supremo Tribunal Federal já julgou uma ADI, né, ADI 3126, ok? Tá aí pra você, pra você pesquisar. Julgamento da ADI 3126, o Supremo Tribunal Federal deixou de forma bem clara expressa, tá? Ele não vai poder exercer mais uma função pública, ou seja, mais, salvo uma de magistério. Ou seja, o magistério público, ele pode exercer, junto com a sua função de magistrado. Mas, se for, vamos supor, dois magistérios públicos, professor, há essa possibilidade? Não. Função pública, magistério, acumulada com a função dele de magistrado. E aí você me pergunta, e se for um magistério particular, um magistério privado, numa universidade, num centro universitário aí, privado? O público, o senhor já me falou que ele não vai poder exercer, né, só vai poder exercer a ADI de magistrado com uma de magistério público. E se for a dele de magistrado com uma de magistério público e uma de magistério privado? Há essa possibilidade? Olha o que o Supremo Tribunal falou, destacou e destacou de forma importante. A vedação, essa vedação que está prevista aí no artigo 95, parágrafo único, ela não se estende ao magistério privado, né? O que precisa é um bom senso do próprio magistrado, né? Se o exercício desse segundo magistério, né, privado, ou se ele exerce a função dele de magistrado com outros magistérios privados, tem que ser feita de uma forma, tem que ser exercida de uma forma que não venha a prejudicar o desempenho dele como magistrado, né? A prestação da atividade jurisdicional, a prestação da função pública. Então, se não houver prejuízo, né, tendo a situação da compatibilidade dos horários, né, aquilo que está previsto na nossa legislação, daí não venha a causar prejuízo a boa prestação da sua função pública, o exercício da sua atribuição pública, ele pode exercer outras funções, né, exercer outros magistérios privados, tá? Deixar claro, ele pode exercer outros magistérios privados, tá? Desde que não venha a prejudicar o exercício da atribuição pública, o exercício da sua função pública. Isso é o que decidiu o Supremo lá no julgamento da ADI 3126, dê só um trechinho, né, pode o magistrado exercer quantos cargos de magistério privado desejar, desde que, é claro, haja compatibilidade de horário. Então, havendo compatibilidade, não prejudicando o exercício da atribuição pública, ele pode exercer aí quantos magistérios privados, né, ele aguentar e desejar, ok? A segunda situação, a segunda vedação é que o magistrado não vai poder receber a qualquer título ou pretexto custas ou participações em processo. E aqui, chamou a atenção, né, muitas vezes as pessoas até no senso comum, de forma errada, pensam que se paga as custas ou emolumentos e que esse dinheiro vai pro bolso do magistrado, vai pro bolso do juiz. Não, aqui tá a vedação, ele não pode receber em qualquer hipótese sobre qualquer pretexto custas, ele não vai poder embolsar. Aquelas custas, né, que são pagas, é para a prestação da atividade, a atividade jurisdicional, a prestação dos serviços da justiça, né, nós comentamos isso na aula passada. Aquele dinheiro que é arrecadado em sede de custas ou emolumentos, ele não vai pra custear o magistrado como sim, mas sim a prestação, a administração da justiça como um todo, ok? Então, ele não pode receber qualquer título, esses valores que são pagos aí em sede de custas ou emolumentos. Uma outra vedação também é a que o magistrado não vai poder se dedicar à atividade político-partidária. Ou seja, ele não pode estar vinculado a partido político no exercício das suas atribuições. Então, isso é muito importante, né, pra quê? Pra que ele venha até no exercício dessa prestação jurisdicional agir com imparcialidade, afinal, essas garantias são garantias de imparcialidade, né, se ele tem, se ele é filiado a determinado partido político, a determinada concepção política, pode, dependendo da situação que for levada ao magistrado, dependendo da situação levada a ele, o caso concreto apresentado, ele agir de forma parcial, desbordando daquilo que está previsto em lei. Então, a Constituição Federal já trouxe, já elecou como mais uma das vedações, né, é a filiação político-partidária. Então, ele não pode se filiar a nenhum partido político. Ele também não pode receber, né, e aqui ele diz, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas ou privadas, e aí ele diz, ressalvadas as exceções previstas em lei. E aqui tem casos interessantes, né, às vezes a gente passa em determinado interior aí do Brasil, né, nas nossas viagens, você vê situações aí muito inusitadas, né, as pessoas pagando os advogados aí com, com, sem moventes, né, ah, doutor, eu vou te pagar com, com, com um porco que eu crio, com a galinha caipira que eu crio, né, e aí ele fala, ah, o doutor julgou a casa em meio favor, leve pra ele. Não, a Constituição veda, eu não posso dar mimos para os magistrados, ok, esses mimos, essas, essas, é, carícias, digamos assim, a Constituição vedou, não há possibilidade de que eu leve ao magistrado, né, nenhum tipo de contribuição, ou seja, ela financeira, qualquer pretexto, qualquer auxílio financeiro ou contribuição, seja, encaminhada por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, né, pessoas físicas ou jurídicas, não importa de onde veio, ele não vai poder receber. Mais uma aqui das, das vedações, ele não pode, isso daqui é muito interessante, exercer a advocacia, presta atenção, num juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido, três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração, né. Professor, como é que a doutrina classifica, como é que a doutrina chama essa vedação? A doutrina convencionou, né, apelidou, essa vedação aqui de quarentena de saída. Eu sou quarentena de saída, mas não são três anos. Por que que a doutrina apelidou de quarentena de saída? Não sei, se perguntarem para os grandes doutrinadores, por que apelidaram de quarentena de saída, se na verdade são três anos. Gente, isso daqui é muito importante, vamos comentar um pouquinho acerca disso. Isso não quer dizer que o magistrado, ao ser exonerado ou ao ser aposentado, ele não vai poder exercer a atividade da advocacia. Ele vai sim poder advogar. Ele só não pode advogar, segundo o texto constitucional, naquela localidade, na circunscrição, no juízo ou tribunal do qual ele se afastou. Por quê? Por uma situação lógica. Se ele exerceu, e aqui, vamos trazer a situação da aposentadoria, se ele exerceu as suas atividades, né, durante, ao longo de toda a sua carreira, ao longo de toda a sua vida, naquele juízo, naquele tribunal, é claro que ele traçou, que ele criou laços de amizades, né, com os magistrados. Agora, se ele está exercendo a advocacia, e ali, nós temos os amigos, digamos assim, de trabalho dele de longos anos, é claro que ele tem uma situação, no mínimo, suspeita. Então, o constituinte originário se antecipou a essa situação, e diz o seguinte, que ao se afastar, né, no tribunal, o juiz do qual ele se afastou, ele não vai poder exercer a advocacia. Mas, num tribunal distinto, professor, num juízo distinto, pode? Pode. Não pode daquele do qual se afastou. Aqui, o nosso Distrito Federal, ele é bem pequeno, né, então, nós temos algumas situações afetas aqui ao Distrito Federal. Por exemplo, se ele era juiz do TJ, ele não vai poder, se ele é desembargador do TJ, por exemplo, ele não vai poder exercer a advocacia aqui. Mas, nada impede, por exemplo, dele tirar, de exercer a advocacia, lá no TJ de Goiás, ele vai poder exercer a advocacia? Pode sim. Eu não tenho uma vedação quanto ao exercício da advocacia. A vedação é sim, quanto ao exercício da advocacia num local, no qual ele exercia as suas atribuições, no qual ele se afastou. Lembrando só do prazo, apesar do apelido da doutrina, né, quarentena de saída, o prazo é de três anos. Tranquilo, minha gente? Muito bem. Então, na aula de hoje, o que nós estudamos? Nós estudamos as garantias constitucionais do Poder Judiciário, né, e aqui nós dividimos as garantias constitucionais em dois grandes grupos, as garantias institucionais e as garantias funcionais. As garantias institucionais estão afetas à estrutura, à organização, ao Poder Judiciário como órgão, como poder, ok? Lá nós temos duas garantias, eu falei sobre a garantia orgânico-administrativa e sobre a garantia financeira, tá? As garantias funcionais, né, estão afetas aos magistrados, nós dividimos aqui nas garantias de imparcialidade e aqui você precisa estar muito atento porque as garantias de imparcialidade, que nós tratamos no final da aula, são vedações, tá, vedações, aquilo que os magistrados não poderão fazer e eu também comentei acerca das garantias de independência. Aqui no Tocantio, as garantias de independência, nós elencamos as três garantias, gostam de cair em prova de concurso público, né, no exame da ordem, garantia da vitaliciedade, que no primeiro grau, segundo a Constituição, é alcançada após dois anos de exercício, né, dependendo, no caso, a perda do cargo de juiz nesse período de dois anos, de deliberação tribunal no qual ele esteja vinculado, falei da inamovibilidade, né, que consagra a, digamos assim, a possibilidade dele trabalhar tranquilo sem ser reouvido dentro da organização judiciária de forma arbitrária, né, falei pra vocês a decisão do Supremo Tribunal acerca da, de se estender essa garantia da inamovibilidade aos juízes substitutos e falei também sobre a irredutibilidade de subsídios, né, não há possibilidade de se reduzir os subsídios, né, dos membros, tá, do Poder Judiciário, lembrando que essas garantias de independência estão afetas aos membros do Poder Judiciário, não se estende aí a todos os servidores, mas especificamente aos membros. Ok, minha gente? Assim eu encerro a nossa aula de hoje e eu já te convido, né, para estarem aqui comigo novamente amanhã para estudarmos mais disposições acerca do Poder Judiciário e as suas garantias constitucionais. Um abraço e até lá. Se você tem dúvidas sobre o assunto, então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma